Hello my friends, aqui é o Edilson no canal Investimentos Digitais. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo. Bom, primeiramente, se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajudou bastante. Inscreva o BR para comprar o seu Trezor One, T, CQX, lá gerando no S e X. Bitcoin Trade para você comprar bitcoins, inclusive nos finais de semana. E a partir de R$25,00, CryptoSteel para gravar seus palados de recuperação no aço. Como eu falei aqui, eu vou fazer um sorteio de uma CryptoSteel, tá? Eu recebi algumas unidades, eu vou ver como vai ser o processo do sorteio. E também tem os chaveirinhos que a gente ia enviar quando as pessoas comprassem as carteiras. Porém, a gente mudou toda a logística para os Estados Unidos e não foi possível nem incluir esses chaveiros. Eu vou ver o que eu vou fazer. E como vai ser o sorteio, provavelmente eu vou sortear e a pessoa vai ter que pagar o frete, né? Se não, pum, eu estou pagando para sortear. Mas vamos lá. Muita gente tem me perguntado. Primeiro, feliz 2021. Saímos de 2020, tá? Se bem que 2020 foi um ano muito bom para as criptomoedas. As criptomoedas, mas teve uma coisa que aconteceu que muita gente me pergunta e vem no privado. Cara, já é demais, demais. O que aconteceu com a Ripple? Pode acontecer com o Bitcoin e com as altcoins, Edilson? Muita gente me perguntando. E para quem está no mundo da lua e não está sabendo o que aconteceu, a Ripple foi processada pela SEC, né? Correspondente a CVM aqui, a Secure Exchange Commission. Isso lá dos Estados Unidos. Porque por venda ilegal de tokens, né? Nesse caso, eles concluíram que o token era um valor imobiliário e não uma commodity igual é o ouro ou prata. Então, deveria ter o registro na CVM. Por causa disso, né? E também porque a maioria dos proprietários da Ripple, né? Ou os fundadores, tinha a maioria das posses dos tokens. Ou seja, estavam fazendo ilegalmente essa arrecadação de fundos. Com isso, o preço despencou e várias exchanges deslistaram a moeda com medo de processo. Coinbase, Bitstamp, Binance... Cara, até chegar a todas. Isso aí pode acontecer com o Bitcoin e com as altcoins, Edilson? Primeiro, deixa eu falar se pode acontecer com o Bitcoin. E também o que aconteceu com a Coinbase. Porque ela também foi processada. Porque a SEC afirmou que ela estava ganhando comissões em cima desses tokens que eram ilegais, né? Segundo eles. E as outras exchanges não queriam tomar processo. E já deslistaram antecipadamente. Mas é isso. Pode acontecer com o Bitcoin? Não. Pode ser que proibir de negociar Bitcoin? Isso aí pode. Mas aí vai aumentar as vendas em P2P no local Bitcoin. A própria Paxful, que eu vou trazer um vídeo aqui, que é uma intermediária. Ou seja, vai continuar tendo vendas de criptomoedas normal. Por quê? Porque o Bitcoin não tem um ponto central para atacar. Você pode atacar as corretoras, mas vai ter outras formas de você negociar o criptoativo. Diferentemente de moedas centralizadas, onde você pode atacar a Ripple Foundation e pode ameaçar eles de processo e processar e ganhar. Pode ser que a Ripple ganhe também o processo. Mas enfim, com moedas centralizadas que tem um fundador, eu já venho falando aqui faz muito tempo. Cara, o Ethereum é uma excelente smart contract. Não é uma moeda, é uma smart contract. Para você criar tokens, porém, ainda é dependente do Vitalik, ou seja, o fundador. Se tiver uma notícia que o Vitalik, sei lá, faleceu, sofreu um acidente, o preço vai lá embaixo. Pode causar um cataclisma nisso, só por causa disso. Ou podem falar que é ilegal. O que ele fez é ilegal e sentenciar ele à prisão. Então, está certo que ele é russo, então na Rússia não vai acontecer isso. Mas vamos supor que acontecesse nos Estados Unidos. Vamos supor, uma moeda, esse é o perigo das moedas centralizadas. Porque você tem, por mais que o Ethereum seja descentralizado, você tem um fundador que o que acontecer com ele afeta diretamente na criptomoeda. Isso aí tem várias. Muita gente fala, ah, Edilton, faz um vídeo falando das moedas que são centralizadas. Eu acho que é mais fácil falar de um vídeo que as moedas são descentralizadas. Só que é muito difícil fazer um vídeo assim. Porque a maioria das moedas, inclusive a Ripple falava que é descentralizada. Como ela detém, a empresa detém a maioria dos tokens. Ou seja, ela manda na moeda, então não é descentralizada. É centralizada, tem um ponto central para se atacar. Que pode influenciar diretamente no preço. Então, o Bitcoin não pode ser atacado dessa forma. Pode atacar de inúmeras formas. Já vão querer atacar as criptomoedas, como estão fazendo já. E viram que o Bitcoin não vai dar certo. Então, estou tentando com as altcoins. É muito arriscado nesse 2021 você investir em altcoins. Primeiro, que está na alta máxima do Bitcoin. Segundo, que tem essas turbulências. Muitas exchanges agora vão fazer um processo seletivo para listar as criptomoedas. Ser muito mais complexo, né? Porque antes, tem algumas exchanges que bastaria você pagar e seu token era listado. E muitos tokens só vêm arrecadar dinheiro e não tem uma finalidade. Isso aí eu já venho falando há muito, muito tempo. Tem muita moeda que é só para deixar o dono rico. Ou o fundador, ou um grupo de pessoas. Por isso que o Bitcoin é a principal moeda. E as empresas, principalmente os grupos de investimentos, os investidores institucionais estão investindo a 90 e poucos por cento em Bitcoin. O resto estão colocando um pouquinho em outras criptomoedas. Porque eles já viram que como reserva de valor o Bitcoin é muito poderoso. E também que ele não pode ser atacado de forma diretamente. Ou seja, não tem como você ter mais de 10 mil nós do Bitcoin rodando fora a mineração, óbvio, né? Aí diz o sombra, pode atacar a mineração, mas cara, e aí com uma máquina aí vai diminuir a dificuldade? Você pega, você coloca uma máquina na sua casa, bota um VPN, eles não sabem de onde que está vindo minerando. Ou seja, é ineficaz atacar o Bitcoin. E eles vão atacar as altcoins. E quais essas altcoins eles podem atacar? Eu vou fazer um outro vídeo mais específico. Igual eu falei, é muito difícil você mensurar qual são descentralizadas. Porque todas falam que são descentralizadas. Só que se o fundador, ou a equipe, ou alguém tiver uma grande quantidade de tokens, já não é descentralizado. Já é centralizado. Por quê? Porque tem um ponto para atacar e que vai afetar diretamente no preço. Pode até ter uma pessoa que fundou a moeda, mas se ele não detiver, ou nenhum grupo detiver um grande número de moedas que possa diretamente afetar o preço, isso aí não vai acontecer, não vai dar em nada se tiver um processo, alguma coisa assim. Claro, isso aí foi, acho que, para mim, pessoalmente, acho que foi mais um susto da SEC para os outros tokens e para as corretoras ficarem espertas em listar qualquer coisa. Eles vão querer taxar o Bitcoin, óbvio isso aí, pode ter certeza. Eles vão querer amarrar de alguma forma. Com os investidores institucionais, isso aí está mais fácil. Por quê? Porque vai estar na declaração que o cara tem Bitcoin, que o grupo, tipo essa micro-extratos, ele tem Bitcoin, eles pagam os impostos certinho. Beleza, é isso que o Estado quer. Ele não quer, são outros tipos de tokens que ele não pode controlar, ou que as empresas, ou que fique obscuro. Então, ele vai bater nessa tecla. Bitcoin não tem como ele atacar? Beleza, então eu vou colocar algumas regulações aqui, vou saber quais empresas estão investindo em Bitcoin. Mas altcoins, eu teria muito cuidado em investir em altcoins, principalmente, igual eu falei, que está alta máxima do Bitcoin. A gente não sabe o que vai acontecer em 2021. Tem um vídeo que eu vou trazer amanhã sobre o que o esperar do Bitcoin em 2021. Porque tem várias coisas acontecendo, várias coisas que eu fiquei sabendo também, que pode desencadear numa alta sem precedentes, ou se não acontecer, num bear market do ano todo, igual a TVA alta 2017. Se bem que nós estamos em águas mais tranquilas. Então, tome cuidado. Sim, o que aconteceu com a Ripple pode acontecer com outras altcoins. Eu vou fazer um vídeo só disso, mas como eu falei, é muito complexo. Estou repetindo várias vezes. Porque eles podem falar que é descentralizado, mas na verdade não é. Porque eles detêm uma grande quantidade de tokens e não tem como você saber. de quem que é a carteira, de quem que é aquela carteira. Mas com o Bitcoin não tem esse risco. Porque já virou uma reserva de valor. Eles vão atacar, não vão atacar, vão taxar. Isso aí é certeza. E até porque diretamente o Bitcoin não afeta tecnicamente, né? Para os reguladores não vai afetar. Agora, uma outra moeda, tipo aquela da Libra, afetaria os governos diretamente. Mas como reserva de valor, o Bitcoin está se provando ao longo do tempo ser muito resistente e resiliente. E como não tem o que fazer, se você não pode ir com ele, junte-se a ele. Os bancos já estão falando, os governos já estão aceitando. Como eu falei, vamos colocar medidas somente para poder ganhar a propina deles. Mas bloquear, censurar, isso aí com o Bitcoin não é possível. Com os outros altcoins, fiquem espertos. Beleza? Feliz Ano Novo, dia 1º para todo mundo. Tomara que esse ano seja um grande ano para a gente. Das criptomoedas, seja do Bitcoin, seja das altcoins boas. Beleza? Deixei aí nos comentários o que vocês acham. Se vocês acham que a SEC vai poder fazer isso com altcoins. Com Bitcoin eu tenho certeza que não consegue. Mas com as altcoins, deixei com as altcoins que vocês acham que estão mais vulneráveis para esse tipo de... Não vou falar de ataque, né? Mas tecnicamente, né? É uma censura. E depois eu vou fazer um vídeo específico, porque igual eu falei, é meio difícil precisar o que é descentralizado e o que não é, porque tem muitas variáveis que é e fica complexo você falar, ó, essa moeda é descentralizada, essa moeda não é. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, inscreva no canal, ative o sininho, tá? Que isso aí me ajuda bastante. E como eu sempre falo, saúde e paz, correção e correta aí, fui!